Inho, claro, o que que vocês, qual que foi, o que que foi que vocês fizeram, assim, de reclusão? Essa é boa, né? Porque a gente fez tudo lá, né? A gente fez muito mais do que foi contratar. Tudo que era fora da quadra. Tudo, tudo, é. Tudo fora da quadra. Tipo, envelopar o tudo. Desde pintar o ginásio, que a gente participou da pintura com a mão na massa. Ai, mas... A recriar o logo, recriar a identidade visual, cuidar do evento, cuidar um pouco da estrutura do ginásio que eles ofereciam ali. É tudo, assim. A trabalhar um media training com os atletas, trabalhar um pouco de comunicação, além da comunicação da equipe individual de cada atleta que estava ali, do treinador na época. Enfim, era... foi um trabalho bem completo, porque a gente entendeu que se a gente atacasse uma área só, ela não teria um efeito, assim, que a gente buscava, o impacto que a gente buscava. Ah, eu vou lá e troco o logo, mas o uniforme é feio, a quadra, o logo vai ser aplicado numa quadra antiga, numa parede toda descascada. Então, esse logo, ele não vai ter o impacto que a gente... Então, inclusive, assim, a gente encarou muita coisa. Comprei o... na época, a agência comprou os novos uniformes. Investiu nos uniformes do time. Não, não falei, não dá pra... com esse fornecedor agora, a gente vai ter que botar um... teve coragem. E acho que foi importante pra gente. Acho que se a gente fizesse, fosse aos pouquinhos, não... Não ia dar certo. Não ia... Mas eu, assim, eu sei que a gente tá indo nesse caminho de reclamar, mas eu queria, só pra não perder também, falar um pouco dessa coisa do atleta. Porque hoje em dia, eu tenho convivido mais com os atletas, assim, numa outra perspectiva, numa outra... Obviamente, numa outra relação. Mas eu sei que os caras têm muita preocupação com outras coisas, tem... Mas eu reforço isso, assim, o principal ativo de um atleta, um atleta profissional, de um esporte que tem alguma relevância, é a imagem dele. Assim, ah, ele joga bem, mas assim, é o que as pessoas estão comprando, né? Quem que ele é, como ele joga, a imagem dele, o que que ele faz, tal. E, assim, há oito anos, isso era importante. Hoje em dia, com a rede social, que os caras, às vezes, são referência pelo que fazem na rede social, mais do que pelo que fazem na quadra. Muito importante, assim, contratar uma agência. Talvez, hoje em dia, até isso tenha um pouco mudado, um pouco do perfil. Mas essa preocupação com a imagem tem que existir o tempo todo, porque é sobre isso o trabalho deles, né? É sobre isso também. Quadra, treino e a imagem que eles estão vendendo, que eles estão entregando pra quem acompanha ele. Quer falar mais alguma coisa? Não, 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 eu acho... Só posso completar uma coisa, só sobre essa questão do atleta, né? Que, às vezes, o atleta acha que, naquele momento, ele está investindo na questão da imagem e ele... É difícil pra ele ver o retorno. É, não vai encontrar, não vai ver. É, não vai. Imediatamente. Mas ele tem que entender que isso é um retorno que, talvez, no final da carreira ou no pós-carreira, isso é uma coisa que ele vai colher muito bem. É, uma coisa que todo mundo se preocupava antes e agora, acho que está ficando fora de moda, é que essa coisa, ah, conseguir seguidores. Então, o retorno que o cara achava que, na época, era investir, ah, eu quero ter mais seguidores. Enfim, isso aí, acho que a qualidade do que você entrega já é mais importante, vai ser orgânico, essa conquista por mais público, vai acontecer do que... Ai, nossa, os caras, muitos atletas procuravam a gente e falavam, pô, mas será que daqui a um mês eu consigo ter quantidade de X de seguidores? Ficava até sem graça um pouco pra explicar, mas acho que não é isso que a gente está vendendo, né? Enfim, não é, acho que não é esse... O modelo nem hoje em dia acho que é isso. Não, não, você olha muito mais outras coisas. Lógico, é importante o número de seguidores, mas... É, mas vai acontecer, né? Não é um engajamento, né? Mas acho que agora, mais os jogadores mais velhos, né? Têm dificuldade em relação a isso, porque os novos agora, eu acho que já entendem o papel das redes e como tem que trabalhar. TikTok, Instagram, enfim. E eu acho que é como... O que eu gostei quando eu vi o negócio de Rio Claro, porque a gente trabalha com imagem, a gente sempre falava, nossa senhora, sabe, tipo, uma iluminação boa, pra tirar foto, pra filmagem, o atleta também tá preparado pra falar, pra ser zoeira, porque a gente ia muito pra fazer zoeira, e às vezes a pessoa não queria, sabe, a pessoa não tinha nem como começar a fazer a zoeira, e a gente tinha que ter, então, isso é legal, é legal você fazer um quadro, não sei o que, né? E vocês, eu lembro que foi assim, revolucionário. A gente falava, nossa, graças a Deus, o Claro tava, tipo, entrando. Aí eu falei pra você, aí é óbvio, era um outro trabalho, porque era individual, não sei o que, né? E a... Não, vai, termina. Não, é isso. Não, porque eu lembro, quando você falou, a primeira coisa que eu lembro da imagem de Rio Claro, porque eu ainda jogava, então não prestava atenção em tantas coisas, né? Mas era o mascote. É. Que o mascote foi no jogo das estrelas, no campeonato enterrado com o Teichmann. É. E o mascote, dentro do mascote, quem operou o mascote naquele dia, especialmente, foi o João. É verdade! É verdade! A gente pôs tanta mão na massa que até isso a gente fez, assim, pintou parede e um dos sócios se vestiu de mascote.